Esse é o astro do momento, caralho DJ Dantas original, porra Esse é o Kevin 7, caralho O mais brabo da Zona Leste Ai, homicinho das ES Feito respeito, filho da puta Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Toma pirocada de batirão, pirocada dos inimigos Vai gemer tão alto que vai acordar os vícios GEME 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 Tchau, tchau.